E enlouqueça mais, não desapareça e também não se esqueça de tudo que passou E enlouqueça mais, não desapareça e também não se esqueça de tudo que passou Navega os sete mares, vai pra outros lugares, respira em novos ares Deixa acontecer, viva a cada momento, entrega o resto ao tempo Mas um dia se vai pra um novo amanhecer, descarto que não soma várias opiniões Guiado pela fé, mas às vezes emoções tomar conta de mim, me faz enlouquecer É isso que acontece quando eu penso em você Enlouqueça mais, não desapareça e também não se esqueça de tudo que passou Enlouqueça mais, não desapareça e também não se esqueça de tudo que passou De tudo que passou De todo o nosso amor Renavega os sete mares, vai pra outros lugares, respira em novos ares Deixa acontecer, viva a cada momento, entrega o resto ao tempo Mas um dia se vai pra um novo amanhecer, descarto que não soma várias opiniões Guiado pela fé, mas às vezes emoções Guiado pela fé, mas às vezes emoções tomar conta de mim, me faz enlouquecer Enlouqueça mais, não desapareça e também não se esqueça de tudo que passou Enlouqueça mais, não desapareça e também não se esqueça de tudo que passou De todo o nosso amor E de tudo o que passou De todo o nosso amor De tudo o que passou De tudo o que passou De todo o nosso amor De todo o nosso amor De todo o nosso amor Desgadinho De todo o nosso amor Alemão Este ao nosso amor Obrigado.